Na próxima quarta-feira, a partir das 18 horas, vai acontecer na Câmara Municipal de Dourados uma audiência pública que falará sobre o setembro amarelo, um debate sobre prevenção ao suicídio. Eu vou conversar com o vereador propositor, Juscelino Cabral. É um assunto, né, Juscelino, que a gente fala todo dia, não é? O setembro amarelo se fala mais no tema, mas é um assunto para se debater todo dia, né? É, para se debater todo dia, mas por incrível que pareça, Antônio Carlos, ainda parece que tem um tabu. E nós estamos perdendo vidas, infelizmente. E essa estatística não nos é passada. Nós sabemos quantos casos, às vezes, vai estar ali no seu vizinho, eu mesmo, já há pouco tempo, acompanhei uns três casos. E isso dói. São vidas que nós estamos falando. E, às vezes, uma atitude, uma frase ou um trabalho social, aonde está ali o poder público presente, você preserva essa vida. Então, nós propusemos isso daí para que a sociedade venha discutir, assim como nós fizemos com o Maio Amarelo. E do Maio Amarelo saiu aquele projeto de educação para o trânsito, do qual agora nós estamos esperando a sanção desse projeto, porque teremos excelentes motoristas lá na frente, né? O próprio, a pessoa que está ali transitando na rua, tem a consciência que também tem leis. E nós queremos que aconteça a mesma coisa com essa audiência, para discutir esse assunto aí, muito milindroso hoje, ainda hoje, né? Dentro da nossa sociedade. Levando dois palestrantes para debater esse assunto, para conversar sobre o assunto e informar, acima de tudo, sobre o suicídio, a prevenção. Com certeza. E essas pessoas que lá estarão, são especialistas no assunto, né? Eles vêm do CAPS infantil e estarão tratando diretamente com o público. E ali nós vamos buscar uma situação de dar visibilidade a esse tema, porque nós estamos aí praticamente há dois anos, num período de pandemia, aonde, Antônio Carlos, não se discute, mas como que aumentou? Demais. Demais. Então, por quê? Vem o problema financeiro, vem o problema psicológico, as crianças, por interferir no mundo escolar delas, foi terrível. Nós temos casos de criança que se suicidou por quebrar esse seu ritmo, e isso não é discutido. Então, isso já se falava lá atrás. O que vai acontecer com esse novo modo de viver? Então, nós temos que discutir o assunto, não podemos ficar fazendo paliativos, nós temos que jogar aberto. Então, vamos debater nesse período pós-pandêmico para salvar vidas. E hoje, um número alarmante é o número de jovens e crianças cometendo suicídio, né, Vila? Terrível, terrível. Então, isso, muitas vezes, a gente sabe que a imprensa não pode divulgar, se preserva o nome, mas nós que estamos no meio da comunidade, nós sabemos, porque eles têm uma vida social muito ativa, e de repente falam, olha, você não pode ali brincar com seu coleguinha, você não pode abraçar o outro, você não pode ir para a escola, olha, você não pode ir no cinema, e foi algo assim, foi muito brusco. E como trabalhar isso aí? Como? Você vai ficar em casa assistindo filmes? Você sabe que não aguenta por muito tempo. Temos a cultura da leitura? Sabemos que isso se perdeu ultimamente. Então, o poder público, ele tem que discutir isso aí. Então, o nosso tema é escolha continuar, não dê um ponto final à sua vida. Então, esse tema, ele será o centro de todo o debate. E isso nós temos que levar para as escolas, isso nós temos que levar entre os jovens, isso nós temos que levar entre os adultos, que também o suicídio de idosos aumentou bastante, e não está se discutindo. Então, vamos, nós propomos essa audiência pública e vamos debater junto com a sociedade, para daí tirar ideias de como solucionar partes desse problema, né? Importante a participação da população, que tem comparecido pouco nas audiências, né, vereador? Olha, é uma pena. Graças a Deus, a audiência do trânsito, ela foi muito bem, participaram muitas pessoas. Só que eu tive de outras audiências e isso parte o coração. Às vezes a população nos cobra, só que quando chega para fazer a sua parte, ah, deixa que o outro vai. Não pense dessa forma, porque se o outro é você, se o outro é alguém da sua família, você entendeu? Eu estava ali comentando aqui na entrada agora há pouco, de três casos que eu vi de suicídio, e em dois casos eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas. E aí você fica se perguntando, e se eu tivesse falado essa palavra, ou se eu tivesse dado uma outra oportunidade? E isso você carrega para o resto da vida. Isso acontece dentro da família. E se, e se, e esse, e se não vai resolver, então por que não prevenir? Bom, então reforçando o convite, nesta quarta-feira? Nesta quarta-feira nós estaremos lá na Câmara Municipal, e eu espero que todos estejam presentes, também vai ser transmitido, né? Pelo YouTube, canal da Câmara. Que horas que eles vão começar a transmissão? A partir das 19. Das 19 já abre, né? Acho que você está bem mais por dentro disso, porque eu estou envolvido demais na questão do tema e dos palestrantes, mas a partir de 19 pode entrar no link da Câmara Municipal, que já vai estar o debate. Mas de preferência, principalmente, eu queria convidar aqui os alunos do serviço social, queria convidar os alunos que estão fazendo psicologia, porque isso vai ajudar muito na profissão deles. E os demais professores, e os pais de famílias que vêem a filha ali com depressão, com problema, vai lá, vai aprender como tratar desse assunto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.